Espíritos demoníacos não possuem objetos, eles possuem pessoas Pô, de novo isso, mano? Terceira vez que a gente ouve essa mesma cena? Boneca bacana Nem tanto É pra apimentar a relação, seu guarda Já viu a Anabella do TikTok, não vi Gostei da boneca Capeta, um satanás existe, pô! Caraca, ela é mó corajosa, né, bicho? Desculpa, errei aqui o fio Caraca, que sacanagem desses bichos É a boneca, Ed Ah, cê jura? Quando você convive com o paranormal Ele deixa de ser paranormal e vira normal? Então vira para-anormal Eu acho que eles quiseram colocar esse subtítulo aí, ó De volta pra casa, pra surfar na onda do Homem-Aranha de volta ao lar Vem aqui na minha casa, me feitada Tinha que fazer um filme de terror com o Xandão, cara A ver se ele dá conta do tinhoso É sempre bom lembrar que é tudo baseado em fatos reais, tá? Não tem nada de ficção nesses filmes Tô com medo, posso dormir com você? Não Como que faz pra assistir você na TV? Bruno, primeiro você tem que seguir a Belly Belinha no Insta Curtir os últimos três vídeos dela Ou fotos Vocês ensaiaram? Caraca, que loiraça Caraca, ela é esperta, mano É isso aí Tem que tatuar uma cruz no peito, mano Já teve babá Já... e babá gasosa ainda A morena ou a loira? Metade de cada Sabia que tem um boato sobre você por aí, Bob? Sabia? Ué, sério? Que... que... que boato é esse? É, que tem uma garota que tem a maior Tá bom, pode ir Meu Deus do céu Já gostei da morena, velho Tem a maior o quê? Eu acho que ia falar a maior jaca Fala pra gente se dá pra pegar doença de fantasma Eu acho que tem um filme que você pega a DST de demônio É uma surpresa Bicho chato, mano, esse fantasma do caralho Deixa um pouquinho pro bolo Parece que ela tá indo assistir Barbie Então, a gente pode entrar pra olhar? Não Essa babá gasosa aí vai dar um trabalho Babá não, né? A morena Vai fazer merda Ela vai ser a culpada dos bagulhos todos Eu estou chamando os espíritos do outro lado Por favor, destranque a porta Ai, meu Deus, cara Olha aqui, filha da porra Ô, merdira do caralho Vamos fazer um filme dessa armadura? Ela já tá virando galhofa já, hein, mano? Melhor parar na freira mesmo Tá ótimo Meu Deus, parece criança que mexe em tudo E a maldição se pega se se encostar nos bagulhos, tá ligado? Ela encostou em tudo? 15 maldições já Cara, que esse evento canônico aí foi do nada, né, velho? Tem o desenho ali A figura do bafomé e ela vai abrir Meu Deus O bom que nesse filme a loira é inteligente, velho O youtuber clone tem a boneca oficial da Annabelle Vixe, ele tá f***ido, mano Queimou o bolo Daniela Só em cima Só em cima Virou um pretarrão Igual do gris Já vai Calma, filha da p*** Mano, que desgraça, meu irmão É nem na minha casa vai me dar agonia, é isso? Quem está aí? Outro gato Ele pode sair pra brincar? Caraca, se a loira morrer por causa da burrice da morena vai ser sacanagem Você liberou um monte de entidade na casa, velho Deus que me perdoe, Legas Mas essa Annabelle era dentro Meu Deus Pior que tem gente que maciada essas bonecas mesmo, velho Ah, não, velho Derrubou a cruz ali É porque o negócio tá feio Caraca, liberou todas as entidades, meu irmão, na casa Vai ter uma guerra civil das entidades demoníacas Bom, mas se aparecesse uma noiva Gasosa, assim, andando na minha casa à noite Eu acho que eu ia tentar alguma coisa ali, velho Eu vejo coisas Com que frequência? Imagina que merda Você tomar um banho ou tá lá no sesgo E ficar vendo um demônio, um fantasma Ele aterrorizou a cidade inteira Parece um lambisomem Vamos sair O que será que tem aqui? Não, Daniela Ah, tá imperativo essa menina aí Desgraça, sossega esse co... Enxerida, folgada O que tem de gasosa tem enxerida O que acham desse? Eu não lembro desse jogo Como se joga? Porra, ela acabou de falar que não lembra Mas tá tão fácil jogar um Charlie Charlie Pegar um tabuleiro Ouija Que é bem mais simples, velho Ah, não, velho É só o pateta lá Nem pra cima é a entidade Ou outra pessoa interromper Bob das bolas Todo mundo conhece o cara, mano Caras que nem a Mary Ellen Tem que impressionar, né? Garotas que nem a Mary Ellen E o que eu falei? Caras Meu Deus, o cara tá chapadão, velho É isso que o Monark faz com a maconha, mano Quer dizer, é isso que a maconha faz com o Monark, tá vendo? Olha como é que o cara fica Até mais o das bolas Mano, o melhor apelido é esse, cara E aí, o das bolas? Por que te chamam assim? É que sou eu quem guarda todo o equipamento do time de basquete Ah, faz sentido Ela pensou outra coisa Ah, é lógico, né? Ela já tava achando que ele tinha cachumba no saco, velho Que boneca desgraçada é essa, mano? Pior que a Annabelle O programa tá em inglês Cara, o programa tava em inglês, né, mano? A menina é bilingue Tinha nem percebido Ah, mano Esse filme é cheio das pegadinhas, né, cara? Ia pra cama com a loira morena, nós duas juntas Ia com as duas Aí eu fazia amor com a loira E dormia de conchinha com a morena Meu Deus, que merda essa, cara Não é o gadão guerreiro, não, né? Meu Deus, você é um pateta, cara Ele tem que ser o primeiro a morrer, f***as Ô, das bolas, dá pra sair? Tá na hora de dormir, né, cara? Ah, parece o lobisomem pidão Caramba, que névoa desgraçada, né? Vocês estão em Silent Hill No Flow Podcast, quando tinha o moleque Era assim, ó, só a névoa Engraçado que o bagulho é sobre a Annabelle Mas já pareceu a p*** de uma noiva aí Uns espírito de criança Um lobo pidão A boneca mesmo tá de coadjuvante aí É a Annabelle e seus amigos, véi Ela olhou no fundo dos olhos De cada um que queria macetar ela Naquele momento, véi Caraca, esse luva de pedreiro é filha da p***, véi Na moral Mas que que o cara faz isso, mano? Meu fone parou de pegar de um lado Ai, cara Até pertei o espaço aqui sem querer, véi Esse filme ainda é da Annabelle É da Annabelle belinha, véi Os Warren caçaram até lobisomem Meu filho, os Warren caçaram tudo que você possa imaginar Eles são os irmãos Winchester e da vida real O Tinhoso tem o maior gosto musical, né? O cara podia botar um pipoquinha Uma música da Anitta, mas não Ela virou streamer Parece que não tá acompanhando, véi O reflexo ali Ué? Como é que o reflexo faz primeiro que ela, mano? Ai, gente É o Matuto ao contrário, véi Isso significa que ela é o verdadeiro reflexo? Caixões? Eu acho que era um caixoto Enquanto isso, Annabelle tá lá dando c***, né? Aquela boneca desgraçada, véi Que não aparece No anel dela não passa um alfinete, cara Caraca, é o barqueiro, mano Que leva pro submundo Pô, Luiz vence os bichos? Tá parecendo o Alan Wake Meu irmão e a menina dormindo ali de boaça, cara Nada tá acontecendo pra ela Isso aí é o sono dos deuses Baiano mais fraco Ô, soninho bom, manhinha Annabelle que é figurante no próprio filme Esse bagulho que gira Pra mim é um bagulho que gira, c*** Meu Deus, a bonequinha na sombra vai andar Ela tá crescendo Foi bonito ela crescendo ali na sombra, mano Posso falar com a Annabelle? Como é que é? Como é, amigo? Caraca, mano A senhora o Warren falando isso Cara, ele pensar que tudo estaria resolvido Se o Spooky Houses estivesse aí O cara vencia esses demônios aí em dois tempos Caraca, que foda, mano Essa televisão aí é do futuro, mano Dá pra você, tipo, jogar na loteca aí O blusão iria traumatizar a Annabellinha O blusão é o demônio que assombra a boneca Filha da c*** Mano, tem que morrer essa desgraça Dá a alma dela, mano Dá a alma dela Calma, mano É só respirar, p*** Oxi Ah O credo vai ficar possuída agora Engraçado que vai ficar possuída no mundo do invocaverso, mano É, tipo, jogar a menstruação pela boca no corpo de outra pessoa É, lobo ou um leão? Esse bicho aí é um cão do inferno, cara Ah, nem... Ah, bom, mano Achei que ele ia vencer o lobão assim O cara das bolas ficou pra fora, mano Que sacanagem Tô incrédulo que ela deixou o gadão guerreiro pra fora, mano Pô, o cara salvou ela Poxa, tem que ter um filme de terror com esse samurai aí, mano Pega, pega, pega Ela escolheu a caixa misteriosa Eu ia querer dois reais, mano Pô, olha essa noivinha É a Daniela? Achei que era outra personagem Nossa Tem um bicho na caixa, velho A gravação de um exorcismo Vai fazer o bichão sair de dentro dela? Ai, meu Deus O gadão E a infeliz ainda fechou a porta na cara dele? Ah, não, velho Coitado, cara Quem nunca, né, mano Tomou essa dibrada Pô, mano A Vera Formiga, ela vai envelhecendo E fica muito boa ainda, né, cara Envelhece bem Caraca, já é namorado? Que isso, cara Parabéns, Judy Parabéns Parabéns, Judy Parabéns Parabéns E pede pra você não se cobrar tanto Porque não foi culpa sua Foi tudo culpa dela E ela foi recompensada Meu Deus, velho Eu soltei um demônio Isso não é a mesma coisa Bom, nunca é tarde demais Pra deixar de ser otária, né Meu Deus, a mulher namorou o Eddie Desde sempre? Que p*** é essa, mano? Só teve um namorado Aí, ó Os originais Fará falta Lorraine e Lorraine Salvou o nosso mundo Diversas vezes Agora chega de fazer filme Da Anabelle, né, mano Tá bom demais já Esse é um dos melhores Filmes de terror? Caraca Esse é um dos melhores, é Filmes de terror